Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Zezé de Camargo faz uso de aparelho respiratório após dias tossindo e descobre diagnóstico de doença no pulmão. Cantor é visto com inalador antes do show. Nos últimos tempos, ele tem passado por problemas em sua saúde. O cantor passou dias tossindo e passou por uma bateria de exames para descobrir o seu problema. Desse modo, o sertanejo recebeu o diagnóstico de uma crise de sinusite. Semanas após medicamentos, ele ficou bem. Porém, todo cuidado é pouco. Na última segunda-feira, 6, Zezé de Camargo foi flagrado por Graciele Lacerda antes de entrar em seu show. No vídeo nas redes sociais, a artista expôs o cantor respirando com a ajuda de um inalador. O motivo? Antes de seus shows, Zezé de Camargo faz inalações para ajudar em sua performance. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.